O relógio da paixão de Jesus Cristo Onze horas Jesus recebe a cruz e a abraça por nós Quando jogaram a cruz no chão, aos pés de Jesus Ele se ajoelhou junto à mesma E abraçando-a, beijou-a três vezes Dirigindo ao Pai Celestial em voz baixa Uma oração comovente de ação de graças Pela redenção do gênero humano A qual ia realizar Como sacerdotes, entre os pagãos Abraçam um altar novo Assim abraçou Jesus a cruz O eterno altar do sacrifício cruento da expiação Os carrascos, porém Com um arranco nas cordas Fizeram Jesus ficar ereto De joelhos Obrigando-o a carregar penosamente O pesado madeiro ao ombro direito E com o braço direito segurá-lo Com pouco e cruel auxílio dos carrascos Vi anjos ajudando-o invisivelmente Pois sozinho não teria conseguido suspendê-la Ajoelhava-se Curvado sob o fardo pesado Em seguida Levaram-no para crucificar Mateus 27, 31 Levaram então consigo Jesus Ele próprio carregava a sua cruz Para fora da cidade Em direção ao lugar chamado Calvário Em hebraico Gólgota João 19, 17 Enquanto o conduziam Detiveram um certo Simão de Sirene Que voltava do campo E impuseram-lhe a cruz Para que a carregasse atrás de Jesus Lucas 23, 26 Seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres Que batiam no peito e o lamentavam Voltando-se para elas Jesus disse Filhas de Jerusalém Não choreis sobre mim Mas chorais sobre vós mesmas E sobre vossos filhos Porque virão dias em que se dirá Felizes as estéreis Os ventres que não geraram E os peitos que não amamentaram Então dirão aos montes Cai sobre nós E aos outeiros Cobri-nos Porque se eles fazem isto Ao lenho verde O que acontecerá ao seco? Lucas capítulo 23 Versículos 27 e 31 Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pela vossa dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos das vossas santas chagas